E aí comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2017, continuando a nossa carreira com São Paulo. E a gente começa o vídeo vendo que o Hudson, né, que tinha ido embora e sem querer eu tinha trazido ele de volta, não quer mais se transferir. O que é bom, ele quer sair da lista de transferências, ele quer jogar o nosso time. E aí você vê a imprensa aí, o projeto pessoal tá reclamando por conta da nossa suposta má atuação, né, porque aí já tem quatro jogos que a gente não vence. Isso porque acontece, pessoal, se não me engano a gente vem empatando muito e tudo mais e isso vem atrapalhando um pouco o rendimento da equipe. Então a imprensa começou a questionar. E aí também a gente tem aí a chegada dos novos jogadores, dos regions, né, como chamam, né, jogadores regenerados. Os melhores aí, dentre esses jogadores, o melhor parece ser esse Gilmar, meio campista, que parece ser bom de bola, viu, já tem bola aí pra quase jogar o nosso time principal do São Paulo. Vamos então aí para o primeiro jogo do dia, vamos encarar a Chape Coense, a Chape, né, na triste lembrança. Mas vamos lá, vamos levantar a cabeça, a gente vai de Lucas Bufarini, Michael Lianco e Reinaldo. No meio de campo, Rodrigo Caio, Martínez, Lucas Fernandes e Cueva, Natal, Carlos Preciado e Walter Gonçalves, que ganhou a vaga de jogador titular pela bola que tá jogando. Tá jogando muito bem mesmo. Vamos jogar fora de casa, a Chape Coense é a última colocada no campeonato. A gente tem que tentar aí arrumar uma forma de vencer esse jogo. O jogo sempre é complicado quando a gente cara alguém na última posição. Mas a imprensa tá questionando, então a gente precisa aí tentar conquistar uma vitória. Se vê ali que no nosso banco de reserva tem um jogador meio que machucado. Na verdade é o Denis, o goleiro reserva, que tá voltando aí. Eu também tô destacando aí pra vocês. O Denis, o nosso goleiro reserva, tá voltando aí. O nosso goleiro titular, na verdade, né, do campeonato, mas reserva no elenco, tá voltando aí pra jogar. Então vamos lá, vamos começar esse primeiro jogo. Chapecoense-SP, a gente começa apertando e o Bufarini ganhou a bola. Martínez faz o passe, preciado, não tô na frente, ainda jogado, ele bateu na trave. E aí depois o Thiago jogou pra longe, lateral, a gente começa firme o jogo com menos de um minuto. Partida foi o nosso primeiro ataque. Agora a Chape que vem pra cima. Bola mais atrás com o Rafael Lira, tocou pro Kleber Santana. E Ioran, Kleber Santana de novo com o Ioran. Ioran faz o passe na bota do Rangel. E tá lá. E o gol da Chapecoense. É de Bruno Rangel. A situação que já não era muito boa pra gente. Fica mais delicada ainda. Um belo passe. Acharam o centroavante da Chape, que é muito rápido. E ele colocou lá dentro. 1 a 0 pra equipe da casa. E agora a gente vai precisar tentar, né. A gente começou bem o jogo. Então a gente tem que continuar botando a bola no chão. Fazendo o nosso jogo, que a gente vai conseguir, com certeza, alcançar o empate. E a gente vem pra cima. Mas Bufarini tá com ela. Levantou na área, cortou a zaga. Lucas Fernandes ficou com rebota. Tocou pro Reinaldo. Levantou fez o cruzamento. Toque na trave. De novo. É brincadeira. De novo a bola pega na trave. Depois a zaga cortou. Mandou pra escanteio. A cueva na cobrança. Cortou ali no primeiro pau a zaga. E a gente tá com muito azar também. Nesse aqui também. Se não bastasse no Flamengo, a gente também tá com uma maré de azar. Será que essa maré tá sendo contagiosa, passando por São Paulo? Vamos tentar reverter isso daí na segunda etapa. Começa aí o segundo tempo de jogo. Jogo bom até o momento, apesar da nossa derrota. E a gente vem pra cima. Reinaldo faz levantamento. Ajeitou pra trás. Martínez tocou. Uma batida em tela. Gol do São Paulo. É de Walter Gonçalves. Ele faz o gol no cruzamento do Reinaldo. Cueva tentou ajeitar. Zaga cortou. Martínez na rebote. Subiu bem. E aí a bola bateu na zaga. Voltou no Walter Gonçalves. Que colocou lá dentro. Um a um agora. É o marcador, pessoal. E a gente vai fazer nossa primeira substituição. Vamos tirar o Reinaldo. Colocar o Michel Bastos. Também vamos tirar aí o... O... Quem que a gente tirou? A gente tirou o... O Lucas Fernandes pra colocar o João Schmitz. E vê que eu tô mudando a tática. Até porque a gente tá com um jogador agora que não é lateral de ofício. Vou passar o Cueva aqui pra jogar na meia. E vamos jogar aqui nesse 4... Nesse 4-4-2 losango. Né? Que é chamada essa tática. Vamos tentar aplicar ela. E antes de mais nada. Uma última subscrição, né? Vamos tirar o Rodrigo Caio. E vamos colocar o Hudson. Aí de volta. Aí animado com a sua volta a jogar no nosso time. A jogar no tricolor. Vamos ver se a gente consegue. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Aí eu mudei todo esse esquema por conta do Michel Bastos. Aí tá jogando na lateral pra dar uma maior cobertura pra ele. Só que o São Paulo que vem pra táxi. O cruzamento. Walter Gonçalves tá lá. Gol do São Paulo. E mais uma vez o jogador aí que chegou. Chegou com tudo, né? O jogador tá emprestado. A gente trouxe agora pra essa segunda metade do campeonato. Ele finalizou. A bola pegou na zaga. E entrou 2x1 pro São Paulo. A virada do tricolor. Um jogo difícil. Só que aí vem eles na cobrança. Canteio Martínez cortou o primeiro pau. Já passou dos acréscimos. E outro levantamento. Cortou de novo. E agora sim. Final de jogo. Vitória do São Paulo. 2x1. Jogo difícil. Mas tá aí. A gente quebrou a sequência sem vitórias. E mesmo o pessoal reclamando. Só a gente tá em quarto lugar no campeonato. E a imprensa tá reclamando aí de sequência sem vencer. Imagina como eles devem tá pegando no pé das outras equipes também. Próximo jogo. A gente não vai contar nem com o Rodrigo Caio. Nem com o Reinaldo. Pessoal que estão fora. Por conta de suspensão automática de 3 cartões. Na seleção do campeonato. Ninguém menos que Walter Gonçalves. É claro. Fez 2 gols. Decidiu a partida. Foi melhor em campo. Ele acabou aí. Ganhando aí. Essa premiação aí. De seleção da rodada. Deles aí. Tá quase de volta. Pessoal analisando as contusões. E Thiago Mendes também. Logo logo. Também estará de volta com a gente. Forços. São dois jogadores. Dois bons reforços aí pro nosso time. E aí estão vendo a atuação. Da equipe. Da garotada nova. Que chegou no São Paulo. Jogou contra o nosso Sub-20. Que tá bem no campeonato. Terminou o jogo em 4x3. E depois de serem avaliados. Todos esses jogadores aí. Terão contratos assinados. Aí com a equipe do São Paulo. É isso aí pessoal. Nossa nova geração aí. Chegando para jogar na próxima temporada. Na categoria de base. No futuro de São Paulo. E aí enquanto isso. As eleições também vão correndo solta. As eleições aí. O nosso presidente atual resolveu não concorrer à reeleição. Então a gente não sabe ainda quem vai ganhar. Denis está de volta. Aí por conta da sua contusão. Ele está recuperado. E vamos então. Para o segundo jogo do dia. A gente vai jogar outra equipe do Cruzeiro. E antes de mais nada. Eu vou mostrar para vocês aqui pessoal. O calendário. Vocês estão vendo aí. Que em 3 dias. A gente vai jogar no domingo. E na quarta-feira. Tem quartas de final da Libertadores. Com o São Lourenço. Por isso que eu vou poupar aí o nosso time. Eu vou jogar com Denis. Bruno. Rafael Thierry. Lianco. E Álvaro Pereira. No meio de campo. Vou de Hudson. Wesley. Michel Bassos. Rogério. E Centurion. O ataque de Huberto. É o nosso time de São Paulo. Para encarar a equipe do Cruzeiro. Eu sei que o jogo é difícil. Mas eu estou focando aí. Na Libertadores. Porque é a nossa prioridade no momento. Tentar aí vencer a Libertadores. Ou pelo menos. E o mais longe possível. Quem sabe. Chegar em uma semifinal. Seria muito legal. Vamos então aí para esse jogo. O jogo é no Morumbi. Apesar de nosso time estar com a equipe reserva. Não subestime pessoal. Nosso time é bom. A gente tem um elenco. De boa qualidade aí. Então dá para a gente fazer essas jogadas aí no meio do campeonato. E aí a gente começa indo para cima. Levantamento. Cortou a zaga. Gabriel Xavier vem no lançamento. Cortou o Raul Pereira. Lá voltou com o Willian. O Willian está tentando a entrada. Ele entrou para o primeiro. Deu segundo. Ele bateu. E aí espalmou. Mandou para longe o deles. Voltando de conclusão. Mandando para escanteio. E aí vem eles. Gabriel Xavier na cobrança. Bola perigosa. Cortou a zaga. Rafael Sobre ficou com rebote. Ele chutou. Ele explodiu na zaga. E foi para ali. Lateral para o Cruzeiro. O jogo começa animado. A equipe cruzeirense começa para cima. E a gente vem agora na resposta. Nossa. Na jogada ensaiada. Rafael Thierry ali não conseguiu colocar para dentro. Quase que a gente fez o gol. E aí eles vinham tentando ali. Na resposta. A gente apurou a bola. Rogério pegou para contratar. Aquele é rápido. Vem levando. A marcação vem junto. Escapou ainda o Rogério. Chegou no fundo. Rolou para trás. E está lá. Gol do São Paulo. É de Michel Bastos. Ele faz mais um. O gol do São Paulo. Na boa jogada ofensiva aí do Rogério. Ele escapou ali do primeiro. Entrou na área. Fez comando figurino. Rolou na entrada da pequena área. E Michel Bastos fuzilou. Sem chance de defesa para o goleirão. 1 a 0 para o São Paulo. E isso o time quer mais. Bruno está com ela. Copou para o Hudson. Hudson voltou mais atrás com Rafael Thierry. Bianco. Único. Um dos poucos titulares aí jogando esse jogo. Hudson com Michel Bastos. Vem organizando o jogo. Centurion. Fazendo a jogada pelo meio. Torou para o Michel Bastos. Centurion de novo. Abriu boa bola para o Bruno. Bruno está no fundo. O cruzamento contra o Adá. Subiu para o Michel Bastos. Bateu. E está lá. Gol do São Paulo. É de Gilberto. Ele faz o gol. Ele começou bem o ano. Lembra? No começo da temporada. Ele estava jogando com tudo. E aí ele perdeu um pouquinho de espaço no time. Mas está jogando ainda Gilberto. Finalizou firme. Sem chance aí de defesa para o goleirão. De novo. 2 a 0 para o São Paulo. E a gente vai descer para o intervalo pessoal. Com uma ótima vantagem. 2 a 0. O time jogando bem também. Isso é o que é o mais importante de tudo. Vamos ver se a gente consegue manter essa boa atuação na segunda etapa. Então começa aí o segundo tempo de São Paulo 2. Cruzeiro 0. E a gente vai começar mexendo. Vamos tirar o Bruno. Colocar o Auro. Vamos também tirar o Michel Bastos. Colocar aí o Rony. Do meio de campo. Rony que é um jogador também que veio para completar o nosso time. Para ajudar. Vai também entrar o João Schmidt. Lugar aí do Hudson. São as nossas três alterações. Aí com o jogo já se caminhando para o final. Nosso time estava bem fisicamente. Jogadores. Eles estão em forma. Eles vêm jogando direto. Muitos desses jogadores vêm jogando direto. Nosso time reserva. Então. Então. É natural aí que eles consigam jogar bem. Atuar bem. E aí vai levantar bem já no final do jogo. A tentativa. Valeu de cabeça. A bola acabou indo para fora. E o Juizão. Encerrou a parada pessoal. Final de jogo. Vitória aí do nosso time de São Paulo. Nosso time reserva. Digamos assim. Entre aspas. Dois a zero. Jogadores sendo poupados aí para a Libertadores. A gente conseguiu uma vitória. Vitória importante. E a gente continua aí na perseguição. Na elite do Brasileirão. E aí a gente volta para ver a seleção do campeonato. Temos Michel Bastos. Rogério e Gilberto. Aí figurando três jogadores. Para vocês verem como o time jogou bem. E aí uma notícia ruim pessoal. João Schmidt. Vai ficar de fora um mês e meio. Mais ou menos. Um mês e pouquinho. Fora por conta de uma contusão. Vamos lá então. Então. Todo esse trabalho foi focado aí para esta partida. São Paulo e São Lourenço da Argentina. A gente vai de Jefferson no gol. Nosso goleirão. Bufarini, Michael Lianco e Álvaro Pereira. Aí eu ganhei uma vaga titular. Rodrigo Caio, Martínez, Cueva e Rogério. Outro que também ganhou uma vaga. Harold Preciado e Walter Gonçalves. É o nosso time. Para encarar a equipe do São Lourenço. O time bom demais. Vai ser complicado. As equipes argentinas são muito boas aqui no Futebol Manager. Vamos ver o que a gente consegue. A gente consegue superar estudiantes. Lembra? Na fase de grupos. Vamos ver se a gente consegue aí. Vencer esse jogo contra o São Lourenço de Almagro. O jogo vai ser complicado. A primeira partida é no Morumbi. A gente precisa tentar fazer aí um bom resultado em casa nesse jogo. Vamos lá, pessoal. Sempre é tempo. Começa aí o primeiro jogo do dia. São Paulo e São Lourenço da Argentina. Onde é o que vai acontecer? E aí eles indo para o primeiro ataque e o gol. Puxa vida. Gol da equipe do São Lourenço. Só uns 13 minutos na jogada de escanteio. Veja só. A retina o Costa fez a cobrança. E aí o jogador vilagra sozinho. O cabeceou. E aí cabeceou tranquilo. Sem chance para o Jefferson. 1 a 0 para o São Lourenço. E aí o São Paulo empurrou a bola. Vamos lá. Vamos tentar dar resposta imediata. Maicon faz o passe longo. A bola disputada. A Walter Gonçalves tem vantagem. E está lá. Gol do São Paulo. Sempre ele. O atacante do momento. Lançamento longo. Preciado. Brigou com a zaga. A Walter Gonçalves ficou com ela. Na cara do gol. Mesmo com a canhota. Ele finalizou bonito. E empatou o jogo. E apontou ali no peito. Falando. Eu sou o cara. 1 a 1 agora. São Paulo e São Lourenço. E aí a gente empurrou a bola. Quem sabe a virada agora. O passe no meio. O Martins tocou para o Walter. Na trave. E depois a zaga cortou. Quase. Quase. A virada tricolor. Aqui no Orumbi. E o primeiro tempo acaba. A placar movimentado. 1 a 1. A gente teve a chance. De estar saindo vencendo. Nesse primeiro tempo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para a segunda etapa. Vamos tentar buscar essa vitória. O time está jogando bem. A torcida está gostando. Vamos lá. Então. Começando aí. Esse segundo tempo. Vamos ver o que que vai. O que que promete. Aí a segunda etapa. A Tino Costa. Na falta. E ele faz mais uma. E o segundo gol. Do São Lourenço. Aí de Tino Costa. Numa falta maravilhosa. Era de longe. Ele finalizou firme. Me surpreendeu aí o nosso coelhão Jefferson. Não conseguiu fazer a defesa. 2 a 1 agora. Para a equipe de Almagro. Vamos lá. Vamos desanimar não. Vou levantar bem. Fica a terra. E o cara ajeitou. E está lá. Ponto. São Paulo. É de Michael. Mais uma vez. A resposta imediata do São Paulo. A gente precisava desse gol rápido. Veja só de novo. O Cueva na cobrança. Rodrigo Caio subiu mais que todo mundo ali. E aí o Michael no meio da zaga. Aproveitou a jogada ensaiada. E colocou lá dentro. 2 a 2 agora. É o marcador. Só que esse placar é ruim. A gente precisa tentar fazer o gol. E aí vem eles. E lagra aí o gol. E o gol da equipe não. Não valeu. Tinha um jogador impedido ali. Então o gol foi anulado para a nossa sorte. Mas quase que a gente tomou o terceiro. E aí a gente vai mexer pessoal. Vou tirar o Álvaro Pereira. Colocar o Reinaldo. Preciso também tirar o Lianco. Vou recuar o Rodrigo Caio para a zaga. E vou colocar o Wesley aqui para jogar de volante. Nosso time. São as nossas duas alterações por enquanto para essa partida. Jogo tenso aí. A gente está caminhando para os 15 minutos finais. Esse placar é ruim. Porque a gente vai ter que tentar vencer de qualquer maneira o jogo lá na Argentina. E é ruim. A gente tem que ir na casa do adversário precisando vencer. É mais difícil. É um placar muito mais complicado de ser feito. Não é possível. Mas é um placar mais complicado. Você vê aí também que o Centurion também entrou no jogo. E aí vinha eles no ataque. Blanco. Tentou fazer o passo. Foi travado. Mercier tocou. Vilaga no meio. Tino Costa. É perigoso. Escapou. Bateu. Ah não. E o gol da equipe do San Lorenzo. Ele já estava nos acréscimos. E aí Tino Costa dominou. Ele foi o principal jogador da partida. Ainda levou. Chutou firme de fora da área. Uma pedrada. O Jefferson não conseguiu fazer a defesa. E o San Lorenzo abre 3 a 2. Vamos lá. Tentar ainda o empate. A traga. Cortou o juizão. Encerrou a parada pessoal. Final de jogo. Placar ruim. Derrota de 3 a 2. A situação vai ficar delicada. A gente vai precisar tentar ganhar por dois gols de diferença na Argentina. É uma missão bem complicada. Uma missão muito complicada. Quase impossível. Mas não inevitável. Dá para tentar brigar por isso. E a gente vai ter que jogar sem o Carlinhos. Se vier aí que ele se machucou. Vai ficar fora quatro semanas. Vamos também ter que jogar sem o Bufarini. Ou seja. Cada vez mais e mais a nossa missão. De conseguir reverter esse resultado. Vai ficando mais complicada. Vamos lá. Vamos seguir em frente. O vídeo já não acabou. A gente tem um jogo aí contra o Santa Cruz. Jogando aí fora de casa. Lá no Nordeste. E você vem aí de novo. Mostrar para você na tabela. Que esse jogo é domingo. E quarta-feira o time viaja para a Argentina. Só que eu já mandei os titulares aí viajarem para a Argentina. A gente vai de Denis. Auro. Rafael Thierry. Lucas Possegoro. E Reinaldo. Onde campo. Hudson Wesley. Lucas Fernandes. Davi Neri. 101 no ataque. Gilberto. Você vê aí o nosso time de São Paulo. De novo. O nosso time aí de reservas. Jogado do time de reservas. Vamos encarar aí o Santa Cruz. Que tem o Grafite. Jogador de São Paulo. Campeão da Libertadores. Também com o São Paulo. Se eu não estou enganado. Vamos tentar aí contra o Santa Cruz. Jogando fora de casa. Poupando a maioria dos jogadores. Mandei já um monte de gente para a Argentina. Para iniciar nossa preparação. Porque o foco ainda é a Libertadores. Vamos então encarar esse jogo aí. O nosso quarto jogo do dia. Contra a equipe do Santa. E eles começam a vir para o ataque com o Alisson. Ele é perigoso. Tentou fazer a jogada. Foi desarmado. Ali na primeira investida ofensiva do Santa Cruz. E aí vem eles. Vitor faz o cruzamento. Cortou a zaga. Bola disputada. Ali a gente perdeu. A bola fica com o João Paulo. Santa Cruz domina o jogo por enquanto. Walter Marques. Tocou aqui no Rony. O Rony abriu no meio. O Alisson. Ele é esperto. Ele bateu de longe. Linda. Defesa do deles. Mandando para escanteio. Bola perigosa. E aí vem o Santa no escanteio. O Alisson na cobrança deles. Saiu firme. Ficou com ela. O goleiro de São Paulo. Bela defesa do nosso goleirão. E aí a gente tentou fazer a jogada. Foi desarmado. João Paulo. Renatinho. O time da casa manda no jogo. Rony. Está com ela. A marcação ainda segue perseguindo. Ele bateu de longe ali. Mas aí se precipitou. Ela acabou indo para fora. Tiro de meta para o São Paulo. Primeiro tempo acaba, pessoal. O placar segue zero para o São Paulo. Zero para o Santa. E aí o Rafael Pocinho vai ter que sair para a entrada do Hugo Gomes, Davi Neres ou Ricardo Centurion. Vamos ver quem a gente vai tirar. A gente também precisa substituir o Centurion, na verdade. O Davi Neres, na verdade. Vou colocar o Rony no seu lugar. Isso porque os jogadores, esses jogadores são jogadores que também jogam na equipe sub-20. O sub-20 teve um jogo antes desse jogo contra o Santa Cruz. Eu esqueci de culpar os jogadores. Na verdade é que eu esqueci. Eles já estão na equipe sub-20. E aí vieram quebrar esse galho do nosso time principal. Jogaram bem. Mas tiveram que sair na metade do primeiro tempo do São Paulo. E aí vem o João Paulo na cobrança e o gol. E o gol da equipe do Santa Cruz é de João Paulo. Ele faz o gol na cobrança de falta. Vamos ver de novo a finalização. Ali o nosso goleão, Denis, foi bem errado ali na bola. E a bola acabou entrando. Infelizmente, 1x0 para o Santa. Vamos lá. Vamos ter que fazer mais uma substituição. Vamos ter que tirar o Auro. Colocar o Lucas Farias para jogar o nosso time. A nossa última alteração para tentar reverter esse placar. Que está complicado. A gente está perdendo esse jogo. E aí a bola está lá para frente para o Hudson. Falhou a zaga. Gilberto está na cara do gol. E vai fazer. Eita lá. Gol do São Paulo. É de Gilberto. Ele faz o gol. Gol importante. Faltando 10 minutos para o final da partida. Uma falha defensiva. E aí o Gilberto dominou. Ficou na cara do gol. E não perdoou. E empate do São Paulo. A gente consegue um gol importante. 1x1 agora é o placar. A gente começa a caminhar para o final do jogo. A tentativa ainda ali na falta. E o Thiago Cardoso saiu e ficou com ela. O jogo já passou dos acréscimos. Então o Juizão encerrou a parada. Final de jogo. Linda vitória de São Paulo. Vitória não. É empate. Mas empate com sabor de vitória. 1x1. Você vê aí que o nosso time só deu um único chutezinho a gol no jogo. Foi justamente o chute para colocar lá dentro. E a gente segue ali na quarta posição do campeonato. Apesar de toda essa instabilidade. A gente só perdeu três jogos. Olha só que interessante. Só tivemos três derrotas. Isso é fundamental. Por isso que a gente ainda está tão alto na tabela. Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo ou antigo. Não importa pessoal. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar os vídeos. Para mais gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau. Tchau.